Salve, salve galera da Tube, aqui quem fala é o Stuart, e estou de volta com mais uma coletânea de Rubens, só que agora do capítulo 3 do jogo Bully, e agora irei mostrar para vocês o primeiro elástico do capítulo 3, só eu sair da porta maldita invisível, que será no atalho, ao lado da escola, dentro do túnel, onde fica esse túnel, vocês irão ver agora onde ele fica exatamente, eu estarei indo agora, obviamente, esse túnel ele vai estar com madeira estampando ele, é só você ir em uma certa velocidade e quebrá-los, indo em direção a eles, ele vai ficar quase no finalzinho do túnel, o segundo elástico do capítulo 3, ele fica em cima do tronco, nesse atalho que eu estou entrando agora, nessa parte do atalho, você pode ir a pé se quiser, mas ir de bicicleta é mais emocionante, o terceiro elástico, ele fica na cidade de New Converter, atrás, na verdade, do restaurante chinês que tem em New Converter, ainda irei dar uma pequena acelerada aqui para vocês não perder muito tempo com o vídeo, e aí pessoal, chegando aqui na cidade de New Converter, vocês irão ver onde está esse elástico, ele está nessa violinha atrás do restaurante, o quinto elástico ele fica na frente do mercado de New Converter, vocês vão ver agora, é onde você compra o spray para fazer a missão pra pichar a cidade o sexto elástico é o sexto não é o quinto elástico ele fica do lado da safe house dessa mesma cidade que é onde você vai tomar né dos bugs aí futuramente caso você esteja salvando mas que já salvou é onde você mora em new conventure que é o lugar onde os punks se encontram pra jogar um bilharzinho o próximo elástico que é o sexto elástico agora sim é o sexto ele fica do lado dos containers perto da garagem caso você não saia que a garagem é essa é onde você deixa a sua bicicleta que é o cadeado que tem no mapa aí você vai ir em sentido a garagem aí você vai virar à direita vai ver os containers vira à esquerda o elástico vai estar perto do trailer eu irei acelerar essa parte como vocês não merecem ver essa briga e aí e aí e aí bem pessoal agora o sétimo elástico ele fica do lado da casa dos punks é pra quem tá jogando agora vai fazer uma missão que você vai ter que pegar os pertences de lola dentro desse prédio que é onde os punks moram né na verdade eles são os gracers né no no bali que são os vândalos mas eu chamo eles de punk por causa do casaco de couro deles e também junto com esse elástico vai ter o transistor então digamos que eu fiquei na dúvida se eu pegava ou não aí eu peguei já de vez o transistor mas saber eu não quero voltar aí de novo pra só pegar esse transistor então você já sabe onde fica e nesse vai ou não vai do transistor acabei arrumando uma pequena confusão então eu irei acelerar o vídeo nessa parte da pessoa e aí o 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